O Salmo 20 é uma oração que o rei Davi faz pelo povo antes de iniciar uma guerra para poder pedir a ajuda de Deus e a vitória para eles, reconhecendo assim que Deus é soberano, é todo poderoso, é o verdadeiro rei e ele vai à frente das batalhas de seus filhos e filhas. Ao analisar os versos 1 e 2, vemos como é importante para Davi o bem-estar do povo, pois ele pede a Deus que ouça em seus conflitos, que ouça o povo em seus conflitos, em suas crises, em seus problemas, para que assim possa defendê-lo de todas as ameaças e, sobretudo, pede para Deus que o ajude a obter a vitória, sustentando-o desde o seu santuário. No entanto, o salmista não se limita a expressar seus pedidos pessoais a Deus. O rei sabia muito bem que a bênção não dependia somente de sua oração pelo povo, mas que cada um tinha que fazer sua parte com suas orações e ações, conforme os desejos do coração, pois conforme o que desejassem, os planos de Deus poderiam se cumprir. Depende não só do que se pede a Deus, mas também do que cada um faz pelo que pede, porque Deus abençoará o esforço que cada um fizer, por aquilo que está solicitando ao Pai Celestial. Algo interessante que se destaca no Salmo é que Davi tinha confiança na vitória que havia pedido para o povo, pois confiava plenamente no poder de Deus e não no poder ou na influência dos seres humanos. Isso é expressado de maneira clara no verso 7. Uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. É disso que se trata a fé, amigos. Acreditar. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Foi a isso que o rei Davi e seu povo se apegaram em oração. Crer em Deus. Sabe, amigo, jamais esqueçamos que quem dá vitória em nossa vida, em nossas batalhas, é Deus. Por isso, sempre invocamos o nome de Deus em qualquer circunstância, em qualquer problema, em qualquer situação, em nossas orações. Nunca esqueça que Deus ouve quem fala com Ele. E aí? Tem você falado com o Pai Celestial? Fale com Ele, ore a Ele. Você terá iluminação e terá clareza do caminho a seguir. Amém.